A FLOR DA BEIRA BAIXA As ruas da aldeia de Santa Margarida voltam a encher-se de cor e aromas com a realização do 5º Festival das Flores. Está assim de regresso um dos mais atrativos cartazes turísticos da região que encanta os visitantes que apreciam as mais de 200 mil flores naturais e artificiais que engalanaram a Frexia. A concepção das flores e a decoração das ruas e das fachadas das habitações mobilizam a população da aldeia de Santa Margarida que durante meses afio-se e empenha em peso na preparação desta extraordinária festa. Isto está muito bem organizado. É um cansaço brutal para esta gente. Elas são pessoas incansáveis, elas e eles. Toda a gente trabalha mesmo de ânimo, com garra. Olha, isto é trabalho de muito tempo, de muitos meses. E portanto, e também é preciso gosto, não é? Para fazer isto tudo. Portanto, é aqui para a nossa aldeia de Santa Margarida que é uma aldeia espetacular. Que é a aldeia melhor, não é a melhor, mas a mais bonita de Portugal. E quantas pessoas, mais ou menos, estão aqui a trabalhar? Olha, é assim, as pessoas que... A trabalhar? Ai, a trabalhar... A na aldeia de Andara? Sim. Então, as pessoas estão aqui a ajudar? Ai, aqui a ajudar. Aqui não há assim muitas, pai, uma dúzia de pessoas. Uma dúzia de pessoas conseguem fazer isto tudo? Sim, sim, claro. Então há muito trabalho. Não é só trabalho de hoje, não é? Isso é como eu disse, é trabalho quase de um ano. E aí Por este grandioso esforço, A Junta de Freguesia decidiu que o Festival das Flores se passe a realizar apenas de dois em dois anos. A próxima será então em 2017. Mais de 200 mil flores preencheram de cor e magia as ruas da aldeia de Santa Margarida. O Quinto Festival das Flores arrebatou tudo e todos com o encanto de uma das mais belas festas da Beira Baixa. A criatividade, originalidade e o bom gosto dos arranjos florais não deram descanso às máquinas fotográficas durante o fim de semana, visitantes de todo o país e de Espanha e um número muito significativo de turistas de outras nacionalidades deambularam por toda a aldeia para apreciar e para registrar as decorações criadas pela população local. Nós vimos de Valverde, de Fresno, de Espanha, de um pueblo de Extremadura. Nós vimos a bela, a feria esta da flor, que é muito bonita, é um pueblo muito bonito. A gente que fazia flores estas, que não fazia, toda a gente se merece um bom aplauso. Agora, concentre-se. Concentre-se. Está a escutar o som de uma flor alegre. O som de uma flor bem disposta. O som de uma flor de Natal. Já está-se a ficar contagiada. Vejam que ela já está a ficar contagiada. Olha a boa disposição da flor. A boa disposição da flor de Natal bem. Mas vai ter agora o ano todo. O ano todo. Ornamentadas com flores naturais e de papel, um espetáculo de extraordinária beleza. As ruas e as praças da aldeia de Santa Margarida saudaram, ainda aos transiuntes, com muitos momentos de música, de teatro e de animação de rua. Um beijo de um vidro, um beijo de uma espetáculo de sã. Cheio de sol e do sol, uma cidade que pode passar. E aí está uma grande alveia florida. Não é grande, não é muito grande no tamanho, mas é grande pela generosidade das pessoas e pelo empenho, principalmente, de toda a população. E este ano temos até flores por cima. Por cima, acho que não é flores em todo o lado. Deu um grande trabalho, mas de facto valeu a pena. Valeu a pena porque todas as ruas estão enfeitadas de praticamente o mesmo modo. Mudam as cores, nas paredes mudam, alteram, cada pessoa faz ao gosto, mas por cima está tudo igual. Há quanto tempo andam a fazer flores? Porque há pessoas que já andam a fazer flores, acho que desde o final do ano passado. É verdade, é verdade. Desde o final do ano passado, porque está no trabalho. O segredo reside no empenho que o povo da aldeia de Santa Margarida coloca na elaboração das decorações que recebem os visitantes, explica a Presidente da Junta de Freguesia, Zélia Curto. Eu estou entusiasmadíssima e digo-vos já que estou emocionada mesmo. Nós trabalhamos muito para isto estar como está. Desde o mês de setembro, que andamos a fazer flores para podermos ter a aldeia. O tempo não nos tem ajudado muito, mas graças a Deus está a correr maravilhosamente. E aqui fica, que passa a ser de dois em dois anos. De dois em dois anos, por uma razão muito óbvia, porque as pessoas trabalham muito. Nós desde o mês de setembro que andamos a trabalhar. E então queremos fazer dois em dois anos para dar mais algum espaço a quem trabalha, para lhes dar mais algum tempo, porque Dana e Ana é muito apertado. Olha aqui o carrinho de mal, olha, 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 no que eu vi, senhor. Olha a tocha. Olha o bicho, o bicho, leva, 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 leva. Olha o bicho na TV. O forte envolvimento da população, que durante meses trabalha na preparação da festa, continua a ser uma das principais características deste sertão, organizado em parceria com a Câmara Municipal de Idanha Nova. Fez muitas flores? Bastantes flores. Quando é que começaram a fazer as flores? Eu comecei no Natal. Vim cá passar o Natal e levei o papel que quando comecei. Então fez as flores em Lisboa? Em Alverca. Isto aqui é amor à terra. E de vez em quando vinha cá trazer as flores, porque não podia trazer tudo ao mesmo tempo, não é? E depois enfeitou a casa e a rua. A casa e a rua, é verdade. Esta ideia é muito gira, não é? Muito gira mesmo. A gente adora esta ideia. E este ano tem uma coisa nova, por cima. Sim, está tudo muito gira, tudo muito gira. Nós temos gosto em fazermos estas flores. Então agora conta-me lá, lá em Alverca também pôs as vizinhas a fazer flores ou não? Não, não, não. Sozinha? Uma amiga também me ajudou. Uma amiga e as minhas filhas um bocadinho. Portanto, explique-me lá. A junta de freguesia deu-vos os ingredientes. O papel, tudo. Explique-me como é que foi. Tudo, tudo. A junta deu tudo. Eu vim cá, levei as coisas, levei o papel. E eu lá cortei e ia trazendo. Enchei o carro, chegava a casa, pejava o carro, tornava a ir, tornava a vir e foi assim. Quer dizer, andou nisto desde o Natal? Desde o Natal. Há cinco meses? Pois, praticamente. Valeu a pena? Muito, muito mesmo. Está contente? Adoro. Estou satisfeito. O forte envolvimento da população, que durante meses trabalha na preparação da festa, continua a ser uma das principais características deste sertão. O presidente da Câmara, Armindo Jacinto, realça que a Câmara só faz a sua obrigação e que essa obrigação é apoiar o povo da aldeia de Santa Margarida. O Festival das Flores é um grande exemplo de como o povo da aldeia de Santa Margarida é uma aldeia que tem o nome de uma flor. E, portanto, o Festival das Flores que tivesse que acontecer era, de facto, nesta aldeia. E acontece porque as pessoas o querem, porque o povo da aldeia o quer, trabalha afincadamente e é interessante ver o entusiasmo, é extraordinário ver o entusiasmo que as pessoas na sua rua, nas suas casas, nos espaços públicos. Porque é importante que cada pessoa não contribuí apenas para a sua casa ou para a sua rua. É para o espaço público, para a igreja, para os jardins, para as praças. E é isto que são promenores, que são um verdadeiro encanto. Nas próprias árvores, nos jardins, encontramos flores artificiais, mas também muita flor natural, que ao longo do ano estão a ser cuidadas, e ano após ano estão a ser cuidadas, uma vez que este festival tomou só a opção, por parte da Junta de Freguesia e da Câmara, de fazerem dois em dois anos. Há, assim, tempo para preparar um festival e trazê-lo de uma grande apoteose. E este ano conseguimos, de facto, nos outros anos tinha sido magnífico, mas este ano é muito extraordinário a participação das pessoas e o entusiasmo neste processo. Tem desde cortiças, capitais, para o homem, para o mulher, para todos os gostos. Tem jarpes, chinelos com macramés, um bocadinho de tudo. E normalmente as faras correm sempre bastante bem, portanto penso que esta não vai ser... E o que é que acha aqui da estrutura da fara? Está lindo, flores, flor mania. O festival das flores constituiu ainda uma boa oportunidade para estimular a economia da região, com a presença de tasquinhas e feira de produtos gastronómicos e artesanais. Portanto, isto são as nossas queijadas de requeijão. As grandes, estas depois temos aqui os saquinhos das individuais. E temos aqui os nossos bolos secos, que são broas de mel, biscoitos de azeite e bolachinhas de manteiga. E está à espera de muitos clientes? Sim, estamos a aguardar. E o que é que acha aqui da disposição, assim, mais ou menos? Que está muito bonito, muito trabalho que está aqui. Está? Muito trabalho mesmo. Explique-nos lá aqui um bocadinho da sua fábrica. A minha fábrica é... A Mafaldiços surgiu por causa do meu nome. Mafaldiços como porque... Mafaldiços vem de Mafalda e o como vem de comer. Isto é uma fábrica de produtos artesanais. E fazemos doces e salgados apesar de aqui só ter doces. Amigo Zé. Aliás, não são peracoais, já estou a ver. São? Caracoletas. Estão a fazer o que essas caracoletas? Estão a apagar sol? Não, não são caralhadas. Podemos que é um bom turismo. É verdade. E hoje até na festa das flores está aqui o rei dos caracóis. Para beber as caracolinhas. É, disse lá para nós agora. E portanto, para beber umas... Cervejinhas. Cervejinhas com o quê? Com os caracolinhos. Eu trabalho com cortiça. E agora é a tendência agora para a primavera, verão. No caso, essas coisinhas étnicas. E essa aqui também é minha. Esta também é sua. Então tem duas. Sim, duas. 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 Aqui também tem um trabalho em barro. Que é o barro branco. Isso que é do meu marido. Então foi. Essas coisinhas, gente. E o que é que está à espera da feira? Bom, sempre as feiras correm tempo. Sempre, sempre. E tu o que é que achas aqui da disposição da senhora? É a primeira vez que eu vi, mas eu acho lindo. Lindo, lindo, lindo. Parabéns à aldeia de Santa Margarida, a mais florida da Beira Baixa. Ora então, o balanço final deste quinto Festival das Flores é, como vêem ainda, até esta hora, muito vento. Positivo, obviamente. Com milhares de pessoas aqui em aldeia. Muitos grupos, muita animação, muita gastronomia e também, o que nos interessa a nós, muito consumo para os nossos produtores aqui da Hidanha, principalmente, e para os produtores neste caso e vendedores aqui da aldeia, que é isso que nos interessa a nós. Portanto, um festival que nos correu, como nós esperávamos, se calhar um bocadinho acima das expectativas, bom, e não estávamos à espera de outra coisa. A relembrar também que nós no próximo, daqui a 15 dias, vamos ter já o Festival Desporto da Natureza, 15 e 16 de junho, mas antes disso vamos ter também a Feira da Badana, dia 30, no Resmanial. Portanto, quem quiser provar um bom borrego, um bom ensopado do borrego, vá ao Resmanial, dia 30, com uma sessão de fatos, com um grupo de sevelhanas também aí. E como vos disse também, dia 15 e 16 de junho, também na Zebreira, desporto da natureza. Muito hipismo, a nível internacional, muito desporto da natureza, na verdade. A abertura do Sertã, na noite de sexta-feira, apresentou uma noite de fave no jardim público da aldeia, com a voz da inconfundível Maria Pedro, acompanhada na guitarra por Custódio Castelo, na viola clássica por João Silva e na viola baixo por Carlos Menezes. Diz então o camarão, a certa altura, mas o que é que nós ganhamos por falar? Oh, seu grande camarão, pergunte então o caçal, você nem quer refilar. Se quer morrer, diz a lula toda fula, com a mania da cerveja e dos cafés. Morra lá a sua vontade, que assim seja, para agradar aos fregueses. Diz dessa altura a sardinha prata e a sábado última do dia. A pescadinha já louca meteu o rabo na boca, o que é uma porcaria. É só para agradar aos fregues. E ao que tenho o problema de observar. Tem de estudar porque está. Depois a começão tem de empaixar. Cai do céu, leva a pura, a criatura, a presa, que aquilo que há, não encontro. Ai, a gente bebeu a tal e a abuela Fica cheia de controle Até de um março Para o ciclo da luta Se compre o seu relácio Se o nível de dito dentro Partem tudo no vento Não seja crustácea